Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui chegando, mano, pra trazer o nosso vídeo aqui de hoje, dia 19 de março, agora são por volta aí de 4 e meia, mais ou menos, da manhã, cara, e eu vim aqui, galera, pra gravar esse vídeo aqui, pra mostrar umas duas coisinhas aqui pra vocês, tá, mano? Mas primeiro, deixa eu falar logo aí pra vocês do TikTok, mano, por que que eu tô pegando no pé, mano, e falando pra vocês sobre o TikTok, mano, já é o quarto, é o quinto vídeo que eu falo seguido aqui sobre o TikTok, mano, meu TikTok tá aparecendo aí na tela, é esse aí, mas quando você entra no TikTok, você baixa ele, de preferência pelo link que a pessoa te manda, ou se você mandar pra pessoa e pedir pra ela, baixar pra aquele lá, e digita o seu código, ou o meu código, tanto faz aí, né, você digita o código aí, se você tá baixando pela primeira vez, digita o meu código. Quando você mandar pra alguém, a pessoa vai digitar o seu código que você vai mandar pra ela, tá? Você ganha R$1,10, tá, beleza? Então, e esse dinheiro, cara, é muito simples de você utilizar ele aqui no Free Fire, cara, porque ele cai aí no TikTok, você só precisa de uma conta PayPal, tá? Se tiver a conta PayPal, você entra aqui no TikTok, clica ali, ó, em retirar, escolhe PayPal e manda esse dinheiro direto pra sua conta PayPal, coisa de menos de um minuto, mano, já tá na sua conta do PayPal, mano, é muito rápido, tá? Quando você tá conseguindo no PayPal, o que você faz? Aí você vai no site Recarga Jogos, escolhe o valor da sua recarga e marca a forma de pagamento PayPal, aí você digita o e-mail e a senha da sua conta PayPal e pronto, mano, tá feito, tá? Então só depende de você, mano, é, eu vejo muita gente pedir presentinho e tal, mano, se eu tô conseguindo, vocês também conseguem, beleza? Dito isso, galera, vamos entrar aqui no vídeo e vamos pra, vamos que vamos, é, já sabe, né, mano, baixa o TikTok aqui e coloca meu código. Vamos entrar aqui no Free Fire e vamos ver as novidades pra hoje, dia 19 de março, mano, se liga só, olha só, mano, vocês estão vendo essa roupa que eu tô, né? Ó aqui, ó, tá vendo essa do banner? Chegou agora, carregou o banner aqui, ó, Recarga da Guarda Real, de 19 a 22 de março. Mano do céu, eu não sei o que que há com a Garena, cara, ela, ela ajeita de um lado e estraga de outro, mano, por que fazer isso? Cara, tem tanta das skins ainda pra chegar, tem a do Narciso, tem uma roupa muito bonita que tá no servidor da Indonésia, que não chegou ainda pra gente aqui, mas já tá lá no servidor da Indonésia, lá no Diamante Royale, lá, tem uma roupa bem top, que eu acho que na hora da edição aqui eu vou mostrar pra vocês a roupa aí que eu tô falando, bem bacana. Tem tanta das skins show, mano, pra chegar ainda pra gente, que já chegaram em outro servidor e não chegaram, eles colocaram essa skin aqui, mano, tá? O Ferré, do canal Ferré Pé, ele falou até que era a mesma, inclusive essa que eu tô usando, mano, só que não é a mesma, sabe por que? Que não é? É muito parecido, mas não é. Os detalhes estão aqui, ó, esse símbolo que tem aqui na frente, tá vendo? É uma bandeira, não sei de que o país é isso não, mano, mas isso aqui é uma bandeira, tá? E esse detalhe aqui no braço, e o camuflado também que tem na roupa, tá vendo que ela é camuflada? Então isso aqui é o que diferencia, e é claro, também a boina, tá? Aqui a guarda real. Deixa eu fechar aqui, mano, tá vendo aqui, ó, essa aqui é a skin que tá aqui, que eles deram pra gente, isso aqui foi num evento gratuito que eles deram, essa skin, só que eles não deram com essa boina, mano, tá vendo que a boina não foi dada com essa boina, tá vendo? Deixa eu entrar aqui, ó, no personagem, aqui no cofre, e vou mostrar pra vocês aqui, já vou falar sobre a Kelly Ventania também aí pro meu amigo Mauro, também, um abraço Mauro, valeu pela dica do vídeo, eu vou falar já já. Vamos lá, galera, então aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o detalhe dela, como que ela é, ó, vou colocar aí, equipar essa skin toda aqui, que é essa aqui, ó, pertence a este pacote, equipar rapidamente. Esse pacote aqui, mano, é o pacote força-tarefa, tá vendo? Ele vem com esse cabelo, tá? E não vem com aquela boina, beleza? Ó, tá vendo? É bem parecido, cara, só que não é camuflado, eu vou colocar outro skin aqui do lado, pra vocês estarem vendo aí, ó, tá vendo? Então ele não é camuflado, e aqui eles estão dando agora, a nova skin é camuflada, e não tem aquele símbolo aqui daquela bandeirinha aqui no meio, e nem aqui no ombro também não tem aquele outro detalhe, tá vendo? E não tem a boina, mas a boina, você acha ela aqui, ó, nesse outro pacote, que também foi dado, se não me engano, acho que foi dado de graça, ou tá no Royale, ele, uma coisa assim, ó, que é essa boinazinha aqui, ó, que ela vem nesse outro pacote aqui, ó, que é o pacote copaços, copaços, sei lá, é esse aqui, ó. Então, eles só fizeram o que, mano? Misturaram essa boina, né, com essa skin aqui, ó, deixa eu abrir aqui, mano, eu tenho bastante skin aqui, hein, caraca, nem eu sabia que eu tinha toda a skin feminina, velho, deixa eu abrir aqui, cadê, cadê ela? Ih, já me perdi, aí aqui, ó, pronto, equipar tudo, aí você vem aqui e coloca a boinazinha, Eu acho que muita gente tem, mano, até ficaria legal com isso aqui, não, deixa eu ver aqui, cadê, cadê a boina, cadê a boina? Aqui, pronto, pronto, aí você tem a skin, que eles estão andando por mil diamantes. Ah, Garena, 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 que que é isso, Garena? Se liga, né? Então, mano, eu acho que não compensa você colocar mil diamantes pra você pegar essa skin aqui, que só vai mudar aqui um camuflado aqui e uns íconezinhos, uns desenhozinhos aqui bem pequenos, Porque se a pessoa estiver jogando no suave, nem vai perceber que mudou isso. Agora, galera, deixa eu falar pra vocês a respeito dessa personagem que eu tô usando aqui, que é a Kelly Ventania. O meu amigo Mauro, e eu acho que muita gente também tem dúvida de como que pega ela, né, mano, como que você vai conseguir pegar ela? É simples, você vai jogar com a Kelly, tá? Você vai fazer todas as missões dela, que são essas missões aqui, ó, completou as missões, aí aqui tem um detalhe, cara, que eu acho que ninguém falou ainda. Você tá vendo esse estilhaço do despertar? Esse estilhaço do despertar, ó, desbloquear ao completar todas as missões de despertar. Só que esse aqui, você só vai conseguir pegar ele, mano, se você tiver aqui, ó, o passe de elite, cara. Aqui, ó, você tem que chegar em 225 emblemas pra você coletar esse aqui. Coletou esse aqui, aí você pode vir aqui no personagem, aqui nela, tá? Aí aqui me despertar e vai tá apto aqui aberto. Aí quando você completar aqui, vai liberar ela, tá? Aí como que você faz? Você volta aqui no personagem, aí vai aparecer aqui embaixo, ó. Aí vai aparecer aqui pra você pegar ela, aí você vai pegar. Deixa eu colocar aqui, ó, o pacote dela assim, tá? Aí, o meu amigo, o Mauro, ele perguntou pra mim, Marcelo, como é que eu faço pra evoluir ela e tal, que a minha não sobe? Porque, ó, eu tenho mais um aqui, ó, tá vendo? Eu tenho mais um, tá vendo? Eu tenho um barra dois, vai precisar de dois. Mas quando que vai vir esse segundo? Eu acredito só que no próximo passe de elite, que talvez é assim como veio naquele ali no final. Talvez no próximo passe de elite vai vir mais um desse, aí vai dar de evoluir ela, porque precisa agora de dois, tá? Pra evoluir pro level 1, só precisava de um. Agora precisa de dois, tá vendo? Tem um barra dois, eu já tenho um. E os fragmentos, né? Eu já tenho muitos fragmentos, tá vendo? Eu precisaria só de 700, agora eu tenho 1.253. Então só assim que vai poder evoluir ela. Então só vai evoluir ela, eu acredito, que no próximo passe de elite. Porque aí vai vir aqui dentro, quando você completar o passe, vai ganhar aqui, ó, o Frustilhaço Despertar. Eu acredito que seja isso. Tem um vídeo, vou mostrar aí pra vocês. Esse é o vídeozinho do que vem no próximo passe de elite. E você pode ver que no final dele lá, com 225, tem lá o itemzinho lá do Despertar, tá? Então é esse aí que vai fazer com que ela suba para o próximo nível. Beleza, galera? Então é assim que vai funcionar a missão da Kelly. E então é isso aí, galera. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter só nada aí a dúvida de vocês aí a respeito aí da Kelly Ventania. Se inscreve aí, deixa o like, baixa o TikTok e coloca o meu código aí pra você também estar ganhando aí dinheiro. Manda pra tia, pro tio, pro primo. Fala, baixa aí, coloca meu códigozinho aí também pra vocês estarem ganhando dinheiro. E tá recarregando aí o Free Fire de vocês aí, sem precisar pedir dinheiro pra ninguém, né, mano? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e eu fui. Fiquem todos com Deus e eu fui.